Bora meu parceiro Pacheca! Tamo junto! Chama aí ela! Ela veio! Que safada! Tá sem freio! Cê quer no cirilinho, da noite até botada Ela vai nem mais de essa danada Chama aí ela! Ela veio! Que safada! Tá sem freio! Que safada, o cirilinho, da noite até botada Ela vai nem mais de essa danada E contigo vai dançar, mas tem que ter um sentido Já tô preparada, querendo pintar Me bota, me solta a boca, faz o que quiser por ti Na cama, se eu sou a tua, a tua, a tua, a tua E contigo vai dançar, mas tem que ter um sentido Na cama, se eu sou a tua, a tua, a tua, a tua, a tua Igual dançar, mas tem que ter um sentido Na cama, se eu sou a tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua Bora lá, Batalhinha! Pichando, galera! Bora o ele ação! Tem que respeitar! Chama! 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 Ela veio! Que safada! Tá sem freio! Só quero esse rio! É doida, pra botada É da barba, uma dançada, nada Chama! Ela veio! Que safada! Tá sem freio! Só quero esse rio! É doida, pra botada É da barba, uma dançada, nada Tá sem freio! Mitonfinho, paga! Tem que ter um sentido Já tão preparada, querendo Perco' Gota de saca se cetra, faz o que quiser Por favor Na cama, se usa a tua, a tua, a tua, a tua, a tua, a tua A peso de BO letters Gota de saca se cetra, faz o que que tampou Na cama, se açu a tua, a tua, a tua, a tua Penda de saca se cetra, faz o que que tampou Na cama, se aguarda Bola lá! Uma das mães, fames! Tequem respeitar po. Peguem risco nos vencíveis! O que é isso? 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 O que é isso?